Se o Senhor não edificar a casa, em vão vigia o sentinela. Nos ensina nesse fim de tarde, Senhor, a edificar a nossa casa espiritual, a guardar as portas do nosso coração, a sermos sinceros com o Senhor. Deus, segura em nossas mãos, quebranta-nos diante de Ti e faça-nos vasos novos na mão do oleiro. É o que eu te peço nesse final de tarde, em nome de Jesus. Amém.